Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Confesso que ontem, antes de ontem, eu fiquei um pouco preocupada por conta da chuva. Falei, meu Deus, e agora? Será que vai dar, não vai dar? Vão manter, não vão manter? Mas glória a Deus por todas as coisas. Acredito que a chuva também pode ter impedido algumas pessoas, mas todos vocês que estão aqui foram trazidos pelo Senhor. Então teremos esse tempo precioso de compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas também. Agora, no mês de junho, eu completo 25 anos de ministério com surdos e é um grande presente de Deus na minha vida esse chamado. Não é que eu sou velha, tá, gente? Porque eu comecei muito novinha. Com 13 anos eu comecei a aprender a língua, me envolvi com surdos na igreja, logo depois com surdos da comunidade. E não tem como a gente falar de ministério com surdos sem falar do trabalho social. E as duas coisas caminham juntas. Não só na questão do ministério com surdos, mas eu acredito que o evangelho, né? O evangelho e o trabalho social caminham juntos e as duas coisas são extremamente importantes. Mas numa outra hora eu venho também para falar especificamente sobre o ministério com surdos. Compartilhando aqui, perguntando, sondando um pouco a liderança, a respeito do tema, eles me deixaram bastante livres, mas compartilharam que agora no mês de abril vocês estão falando um pouco sobre vocação e missão. Então eu estava orando e me preparando sobre isso e eu decidi conduzir o nosso bate-papo, a nossa ministração hoje de uma forma um pouco diferente. Uma vocação de dentro para fora. E eu queria começar lendo o Salmo 116, versículo 7. E pedir que você fique tranquilo que está tudo bem, está chovendo um pouco lá fora, mas nós estamos seguros e Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando de tudo. Salmo 116, versículo 7 diz assim, Volta minha alma ao sossego, pois o Senhor lhe tem sido generoso. Repete comigo, volta minha alma ao sossego, pois o Senhor lhe tem sido generoso. Você entendeu o que você falou? Em Salmo, quando Davi fala assim, Ei alma, por que você está tão abatida? Quero que você curva a sua cabeça agora, eu vou te dar um minutinho, para você conversar rapidamente com a sua alma. E eu quero que você diga a sua alma, Ei alma, se acalme. Volta ao sossego, porque o Senhor lhe tem sido generoso. Baixe a sua cabeça. Senhor, te agradecemos, Pai. Porque está tudo bem. Quando olhamos para a nossa história, quando olhamos para o nosso passado, quando olhamos para a nossa biografia, em tantos momentos vemos a pegada do teu amor, do teu cuidado. Mesmo assim, por tantas vezes, as nossas almas insistem em se angustiar, em se abater. E nesse momento nós falamos para a nossa alma, Ei alma, volta ao sossego, se acalma, se aquieta. O Senhor está no controle de tudo. E dessa forma somos lembrados, Senhor, do teu cuidado e da tua bondade. Nos ajude a olhar para ti, Pai, quando cambalearmos, quando nossos olhares se perderem entre a multidão, entre o desespero, entre o medo, entre os boletos, entre os diagnósticos médicos, entre a falta de sensibilidade, dentre preconceito e racismo, dentre machismo também. Que o Senhor nos ajude, Pai, a aquietar a nossa alma. Porque o Senhor sempre foi e é generoso para conosco. Obrigada, Senhor. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Aquietado? Porque eu preciso de vocês aqui. É. Um dos nossos grandes desafios hoje é estar presente. Vocês já pararam? Já pararam? Já perceberam isso? A gente está no trabalho pensando em casa, a gente está na igreja pensando no trabalho, a gente está em casa pensando no trabalho e a gente nunca faz nada de forma presente. Então, eu quero, nesses próximos 45 minutos, aqui mais ou menos, que vocês estejam aqui comigo para que esse tempo seja proveitoso. Eu saí lá da minha casa, de São Paulo, para que a gente realmente pudesse ter esse tempo preparado por Deus e eu orei muito a respeito disso, para que Deus nos conduzisse nesse tempo de administração de algo que fosse direto ao encontro da nossa alma. E hoje, especificamente, falando para a mulher, mas eu acredito que os homens podem aproveitar muita coisa, que muitas coisas são os anseios da nossa alma, que uma das nossas principais tarefas hoje é conciliar tantos afazeres, né? Porque hoje em dia a mulher trabalha em casa, trabalha fora, cuida dos filhos, ou cuida de alguns familiares e se envolve num trabalho aqui, também se envolve ministerialmente. Quando a gente vai ver, 24 horas é muito pouco para o tanto de coisa que a gente tem que fazer. Então, equilibrar isso de uma forma muito saudável, tendo tempo para aquilo que realmente importa, é muito difícil, não é? E dessa forma, muitas vezes, a gente acaba se perdendo de vista. A gente se perde de vista. E a gente cuida de um, de outro, de um e de outro, e daquilo e daquilo outro, e quando a gente vai ver, nós mesmos estamos com a alma dilacerada. E no meio dessa jornada, são muitas vozes que a gente escuta, não é? Muitas vozes, muitos ruídos, muitos barulhos, muitas vezes, vozes do pai, da mãe, do filho, de um marido, do chefe, de um médico, de um colega da igreja, de um irmão. E nessas vozes, às vezes, nós somos conduzidos e levados para algum lugar que a gente tem muita dificuldade em sair de lá. Isso acaba transformando ou fazendo com que nós não enxerguemos a nossa verdadeira essência, a nossa identidade. Então, é muito comum a gente viver de crise em crise, né? A gente está com uma crise agora, daqui a pouco a gente está com uma outra crise. E aí, assim, a gente vive de crise em crise e não há pecado nenhum em viver de crise em crise. Nós temos crises, o mundo é difícil, o mundo é problemático e a palavra de Deus é tão incrível que Ele nos alertou isso. Que no mundo teríamos aflições, então está tudo bem, ok? É normal ter aflição, está tudo bem. Deus está cuidando de tudo, então não tem nada de errado na sua vida nesse aspecto. Todos nós temos crises, todos nós vivemos grandes aflições. Só que a questão é esse caminho de vozes que vão nos conduzindo a um lugar e de repente nos tornamos prisioneiros daquilo e quando olhamos para nós, nós permitimos que esses adjetivos definam a nossa identidade. Ah, mas hoje eu não escuto muito isso. Amei, mas talvez na sua infância você tenha escutado algo. Por parte do seu pai, da sua mãe, da sua avó, de algum amigo ou até de vários amigos da escola, bullying não é uma coisa recente. Bullying é uma coisa que existe há muito, 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 muito tempo. Então, adjetivos recebidos na infância ou talvez adjetivos ouvidos o tempo inteiro dentro de um casamento opressivo ou de algum relacionamento tóxico. E muitas vezes a gente se percebe ou se olha e fala, poxa, eu acho que eu não sou digno de ser amado. Porque se na infância eu não me senti amado, eu não era amado na infância, eu não me sinto amado no casamento, então eu não sou uma pessoa digna de ser amado. Eu não sou uma pessoa amável. E isso, gente, parece tranquilo, mas não é. Isso acaba interferindo na imagem que a gente tem em relação a Deus também. A Deus para com a gente. e a nossa identidade começa a se perder. Ah, eu perdi minha identidade, eu perdi minha identidade. Na verdade, a gente não perde identidade. A gente forma a nossa identidade de forma incorreta. Muitas vezes o que nos define é o que fazemos. É a nossa profissão. Eu sou tal coisa. Não tem problema nenhum com isso. Mas você ter determinada profissão, não define quem você é. E essa é uma grande armadilha, né? Não, eu sou advogada, eu sou advogada, eu sou advogada, advogada que me define até você perder um processo e não lembrar o caminho de casa. Não, eu sou uma médica, eu estudei muito para ser isso. Você não sabe o que você está falando. Foram oito anos de estudo, oito anos de medicina, noite sem dormir, me privei disso, me privei daquilo, até que, de repente, você perde um paciente e daqui a pouco você... A nossa identidade não pode também estar pautada naquilo que fazemos. Ah, não, mas uma coisa é aquilo que eu tenho. Graças a Deus, minha família tem muitas posses. Eu nunca soube o que é passar necessidade. Desde criança, eu nunca soube o que é passar necessidade. até que, em um determinado momento da vida, algo que você quer tanto não acontece. E aí, novamente, a sua identidade fica ofuscada, confusa e a gente, novamente, se perde de vista. E eu estou aqui hoje para te lembrar quem você é. Será que você sabe quem você é? se eu tirar tudo o que você tem, tudo o que você fez, quem resta? E eu quero te encorajar hoje a você se olhar de uma forma diferente da qual você tem se olhado. E se olha no espelho, né? E a gente vê muito pouco. Eu gostaria que você se visse hoje com os olhos que Jesus te vê, com os olhos que Deus te vê. E sabe o que somos? Quando tira tudo, todos os nossos diplomas, todas as nossas posses, tudo aquilo que fazemos. Não, ela canta na igreja, ela trabalha com crianças, ela trabalha com surdos, ela faz tal coisa, ela ajuda no louvor, ele canta, não sei o que lá, ele toca tal instrumento. Tira tudo isso. Tira tudo isso. Sobra o que há de mais importante. Nós somos filhos e filhas de Deus. Ah, disse eu sei. Sabe? E por que que você se esquece? E por que que você se abala quando o calo aperta? E por que que a gente fica tão abalado quando aquele sonho de infância não se realiza? Mas além de ser filho, nós temos uma paternidade. não para aí. Nós somos filhos e filhas de Deus. Mas também somos amados. Amados. A gente não pode dizer eu não me sinto amado. Você é amado. A nossa caminhada cristã precisa nos tornar maduros. Ah, mas eu não estou sentindo que Deus me ama. E desde quando? A questão é sentir. Nem todo dia eu sinto vontade de trabalhar. Mas eu tenho que trabalhar, né, gente? Ai, senhor, eu não estou entendendo. Ai, eu não estou vendo. Ai, senhor. Então, com o tempo, nós precisamos nos tornar cristãos mais maduros. Ele me ama, sim. Eu sou filho de Deus, sim. E isso faz toda a diferença. Algo que a gente escuta desde quando entramos na igreja, né? Desde quando folheamos a Bíblia pela primeira vez. Então, às vezes, a gente até entende isso aqui, mas da mente precisa descer para o coração e a gente compreender com toda a nossa alma. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, acredite no caráter de Deus, porque Deus é amor. E se Deus tivesse que deixar de te amar, minha irmã, Ele teria que deixar de existir, porque o amor tem relação com quem Ele é. Deus é amor. Agora, é claro que muitas vezes a gente se queixa porque a gente queria ser amado pela mãe e pelo pai. Claro. E parece que é uma coisa tão comum, né? Mas não é. É bem comum vermos relatos de sofrimento na infância ou até na fase adulta de problemas com pai e mãe. Mas a gente tem que pular essa fase também, né? Porque acho que a coisa mais chata que tem é adulto, né? Ai, mas minha mãe, minha mãe amém. Então, está na hora de você se reconciliar com esse passado, perdoar a sua mãe e tocar daqui para frente, porque o amor de Deus é capaz de te ajudar com isso. E, às vezes, terapia também ajuda, né? É um aconselhamento. Então, não tem problema nenhum. O problema é a gente identificar essa questão e tratá-la. Então, quando você não estiver enxergando, quando você não estiver sentindo, acredite e confie no caráter de Deus. Você é filho amado de Deus. Você é amada de Deus. E quando nós trazemos essa verdade para a nossa identidade, isso é libertador, meus irmãos. Isso é libertador. claro que isso é um processo, porque talvez você não tenha parado para pensar e tem alguma coisa mal resolvida aí na sua alma. Uma inquietação, uma tristeza que não condiz com aquilo que você está vivendo. Mas está tudo bem. Estou bem no trabalho, está tudo bem em casa, meu casamento está bem, meus filhos estão saudáveis, mas tem uma coisa que a nossa alma tem saudade de Deus, né? Nós temos esse desejo de nos sentirmos amados, mas muitas vezes a gente não se permite. A gente estava compartilhando agora há pouco no café sobre o silêncio de Deus, né? Ah, Deus não fala, Deus não responde. A verdade é que nós não calamos para ouvir. e quando a gente entra nessa perspectiva de orar para ouvir a Deus, é maravilhoso. E quando a gente não tem força, meus irmãos, só faça esse movimento que a Bíblia diz. Entre no quarto, feche a porta e diga assim, Senhor, a real é que eu estou sem força. Eu vim aqui só para me sentir amada por Ti. E se ajoelhar for muito desconfortável, que em alguns momentos é desconfortável, não tem problema, deita na Tua cama, minha irmã. e deixa o Senhor te amar. Deixa você perceber esse amor, que muitas vezes não é que nem aquele vento que passa derrubando tudo, não, é aquela brisa suave que chega, que te acolhe, que te abraça. Porque Deus é Pai, mas com muitas características de mãe. Ele tem colo, afago, carinho e seio. Pensa para um bebê se existe um lugar mais seguro do que o seio de sua mãe. é o lugar de maior segurança. Então é por isso que a palavra de Deus diz que Deus também tem seio. Essa questão dessa segurança, desse abrigo, desse amor. Então é tempo de olharmos novamente para essas características de Deus, para que eu consiga me enxergar na perspectiva correta. E não aquilo que não deu certo na minha vida. Ou aquilo que deu certo na minha vida é aquilo que vai me definir. Porque não vai. uma hora alguma coisa vai dar errada, né? Se tudo estiver muito bem por muito tempo, liga o pisco alerta porque qualquer hora vai dar ruim. Tem duas orações que eu faço com muita frequência que é muito interessante que me dá uma perspectiva de quem eu sou e de quem Deus é. A primeira delas é Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecadora. já estou falando do meu lugar, né? Pecadora, Senhor, tem misericórdia de mim. Uma oração que eu faço também praticamente todos os dias. Senhor, me ajude a perceber o teu amor com os meus cinco sentidos. Porque essa correria que eu disse aqui no início, esse excesso de atividade onde as 24 horas não são suficientes e todo dia a gente vai dormir e puxa vida, esqueci tal coisa, puxa vida, tem que ter feito isso. A gente come uma manga, gente. Tem coisa mais gostosa que uma manga assim madura, sabe, na medida certa, uma melancia fresquinha, doce. E a gente come aquilo só para matar a fome e a gente nem percebe. Mas a cada mastigada Deus está falando assim, ei, eu te amo. Eu te amo. E eu quero muito que você vive essa experiência ainda essa semana e que você se lembre ao comer alguma coisa gostosa que pode ser um bolo de chocolate, pode ser uma fruta, alguma coisa que você goste, mas não coma com pressa, meu irmão. Coloque na boca e perceba a voz dizendo assim, ei, eu te amo. E isso se dá quando você é tocado por alguém também. Às vezes um abraço, tem dia que tudo que a gente precisa é um abraço, não é? E às vezes no abraço do irmão é que eu sinto que eu sou abraçada por Jesus. E o cheiro de uma comida gostosa, o cheiro de um filho, o cheiro da pessoa amada, o cheiro da mãe, o cheiro da chuva. Muitas vezes através desse sentido a gente sente que a gente é amado por Jesus também. Quando a gente ouve, quando a gente vê. Vocês moram num lugar tão lindo, né? Rio de Janeiro tem tantos lugares lindos. Há quanto tempo a gente não vê de repente o sol nascendo, o sol se pondo e a natureza manifesta e testifica a glória de Deus. e aí a gente não consegue mais perceber Deus dizendo ei, eu te amo. A cada pôr do sol, gente, nenhum pôr do sol é igual ao outro. Vocês já repararam? A cada dia ele está pintando algo e dizendo assim só para você, ei, eu te amo. Eu te amo. e a gente insiste em olhar para a direção errada. Aquilo que nos leva mais para baixo, mais para o buraco e nos deixa mais angustiados. E ele o tempo inteiro gritando ei, filho, filha, eu te amo. Faça essa oração durante a semana, tá? Senhor, quero te perceber com os meus cinco sentidos lá que a Rebeca falou. Quero ter essa experiência. Isso é incrível, meus amados. Isso é incrível. E quando você menos perceber, você vai começar a mudar a sua visão sobre si mesmo. E quanto mais pecadores nos enxergamos, mais vemos o quanto ele é bondoso em nos amar e nos perdoar. Que em nome de Jesus você consiga resgatar essa sua identidade. Eu costumo mencionar muito Paulo, o apóstolo Paulo, quando eu falo sobre identidade. Para mim, ele é um dos maiores exemplos na Bíblia de um cara bem resolvido consigo mesmo. Várias vezes, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. E é assim mesmo, é sempre a perspectiva de Jesus, de Jesus em nós, de Jesus em nós. um outro versículo que é alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, repito, alegrem-se no Senhor. Porque quando a gente olha para o lugar certo, essas coisas são resolvidas dentro de nós. Todo dia a gente tem motivo para ficar alegre e saltitante? Não. Pelo contrário, todo dia nós temos muitos motivos para chorar. Mas quando a gente olha para o lugar certo, e esse versículo, alegrem-se no Senhor. E na versão original diz, alegrem-se dentro do Senhor. Dentro dele, meus amados, a gente não tem queixa. A gente não tem falta. Porque nós somos totalmente preenchidos. Porque ele vem e preenche cada lacuna da nossa história. Seja ela qual for. porque existe um lugar no coração de Deus onde a dor não pode nos alcançar. Que a gente possa ir um pouco mais fundo para conhecer e avançar nesse lugar. Então, como eu falei, é muito comum eu citar Paulo quando eu falo sobre identidade. Porque Paulo era muito bem resolvido nessa questão de identidade. Mas eu fui muito abençoada e ministrada no domingo pela administração do nosso pastor lá em São Paulo. E conversando com o Baruque durante a semana eu falei, eu vou usar esse outro texto para falar sobre identidade. E talvez passe na sua cabeça como algumas vezes já passou na minha, né? Ah, mas falar sobre identidade de Jesus, ele era Deus. Mas se a gente enxerga só dessa forma, a gente começa a ter complicações em outras partes teológicas. Porque Jesus era sim 100% Deus, mas era 100% homens, 100% humano. Então, é sobre essa perspectiva da humanidade que nós vamos ver o que Jesus falou acerca da identidade dele. Se você trouxe a sua Bíblia e eu quiser anotar, quero que você leia comigo Mateus, capítulo 4, do versículo 1 a 4. Mateus 4, de 1 a 4. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e ele disse, se és o Filho de Deus, manda aí que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós lemos Mateus 4, eu quero voltar um pouquinho agora, quero que você abra em Mateus 3, versículo 16 e 17. Enquanto você abre, é interessante, que Jesus levou anos para iniciar o seu ministério e quando ele estava prestes a iniciar, o que ele fez? Ele foi para o deserto por 40 dias para orar e jejuar. E o porquê do deserto? Mesma coisa, porque muitas vezes para orar a gente tem que entrar no nosso quarto e fechar a porta, porque o deserto é um lugar que não tem ruídos e distrações e o nosso cantinho de oração tem que ser um cantinho assim, sem ruídos e distrações para que a gente consiga ouvir. Mas vamos lá, em Mateus 3, 16, diz assim, E sendo Jesus batizado saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele e eis que uma voz dos céus dizia Este é o meu filho amado em quem me compraso ou este é o meu filho amado em quem tenho prazer. É interessante ver isso aqui quando Jesus é batizado por João Batista e nesse momento há esse mover no céu e desce uma pomba, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba e pousa na cabeça de Jesus e ele escuta uma voz dizendo assim, Este é o meu filho amado em quem me compraso. Quando Jesus escuta isso, Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério. Ele acabou de ser batizado e ouviu isso. Você ser amado por quem você é e não pelo que você faz. Jesus, Deus, nos ama por quem somos e não pelo que fazemos ou o quanto produzimos e o quanto produzimos. Ele ouviu isso aqui. Depois do batismo ele foi pra onde? Pro deserto. Diabo sem vergonha foi lá, né? Foi lá tentar Jesus. Deixa eu ver se esse cara está seguro da sua identidade mesmo. Deixa eu ver se ele sabe o que ele está fazendo ou se ele realmente acredita. aí quando o diabo tenta ele fala, dá ordem aí pra essas pedras. Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é possível que ele tenha nesse momento lembrado do que ele ouviu na hora do batismo e ele ainda não tinha iniciado o seu ministério. Nós temos muitos motivos pra viver, né meus irmãos? Muitas alegrias pra se levantar da cama todas as manhãs e a principal e maior delas é que somos um milagre e que Jesus nos ama e que Jesus tem prazer da nossa companhia Jesus tem prazer na nossa companhia. isso é muito importante a gente pensar e refletir porque antes de sairmos falando pregando fazendo desenvolvendo ministério fazendo missão a gente precisa gestar isso no nosso coração e na nossa alma se não vira só barulho porque a gente pode fazer muita coisa no piloto automático, não é? Na verdade eu acho que a gente faz pelo menos metade das nossas coisas na vida no piloto automático a gente cozinha no piloto automático a gente trabalha no piloto automático a gente canta no piloto automático as vezes o pastor está pregando a gente desliga e continua no piloto automático só que não é de verdade não gera fruto é algo que tem que começar aqui de dentro nós somos o nosso primeiro ministério você é o seu primeiro ministério ei alma como é que você está aí dentro está tudo bem? fica tranquilo Deus tem sido generoso fica tranquilo alma você é filha amada do pai você é filho amado do pai fica tranquilo ele está no controle de tudo e você começa a falar isso para você mesmo e você começa a falar isso para si mesmo Davi conversava com a sua alma e não era louco então pode conversar com a sua alma que você também não vai endoidar e começa a perceber como ela está e você vai começar a nutrir a sua alma ei o que te define não é o que o seu pai fez com você na infância não é o que a sua mãe falava para você na infância não é o que o seu marido faz por anos você é amável sim você é amada sim com um amor sobrenatural com um amor intenso e esse amor já foi provado a gente não precisa pedir tá gente ai me prova não precisa é um amor que já foi provado e esse convite é para que a gente desfrute desse amor do jeito que você é tem uma frase do Brennan Manning que eu amo é Deus te ama do jeito que você é não do jeito que você deveria ser porque aqui você nunca vai ser do jeito que deveria ser a nossa luta é constante em melhorar em ser mais parecido com Cristo mas em aceitar esse amor que é libertador e quando a gente chega a esse ponto de entregar totalmente a nossa vida para Jesus que a gente fala que entrega mas é complicado que a gente fica ali apegado as coisas mudam porque ai se você é honrado ou é humilhado é a mesma coisa porque a vida não é mais minha um pastor amigo nosso até compartilhou uma amiga compartilhou essa história com ele um pastor foi num retiro feito num mosteiro e tinha uma freira na verdade o pastor estava andando sentou no banco e estava chorando muito ele foi para esse mosteiro para esse retiro depois de um diagnóstico de câncer que ele teria seis meses de vida ele já estava no penúltimo mês já tinha passado quatro meses e ele chorava copiosamente chorava chorava e uma freira uma madre sentou pastor está tudo bem não não está tudo bem aconteceu isso isso médico me deu seis meses de vida agora só faltam mais dois meses de vida eu não sei o que eu vou fazer eu estou desesperado e a minha vida a minha vida e ela ouviu ouviu com atenção daqui a pouco a freira olhou para ele e falou assim pastor o senhor quer aceitar Jesus? aí ele falou o que? é porque eu acho que se o senhor entregar a sua vida para Jesus vai ficar mais fácil mas não é a gente entrega mas a gente fica assim né senhor o senhor sabe mesmo o que o senhor está fazendo olha lá e quando a gente consegue se render esse amor é que as coisas começam a fluir começam a fluir em nós para depois de um tempo fluir através de nós e aí aquele momento onde o que eu recebo eu passo para frente o amor de Deus é a coisa mais linda e intensa que existe e na nossa esfera humana o amor por um lado é um mandamento não é? é um mandamento mas por outro é um fruto do espírito também e qual que é o nosso desafio a partir disso? amar o outro como se ele fosse o Cristo e aí meu amado minha amada é onde o calo aperta porque aí não é mais uma opção amar eu fui amado então eu amo amar não é mais uma opção mas é algo que faz parte da essência de Cristo em João 15 mais ou menos do 9 ao 14 diz assim como o pai me amou assim eu os amei permaneçam no meu amor Jesus começa falando Jesus começa falando desse texto como o pai me amou como ele enfatiza esse aspecto como o pai me amou eu também vos amei permaneçam no meu amor então não é permaneça no amor é permaneça no meu amor assim como eu vocês também então a gente vê aqui uma referência bem específica esse texto ele não deixa margem pra gente entender o amor da nossa maneira ah, mas eu vejo o amor assim ah, mas eu vejo o amor assado desculpa mas agora o padrão não é a forma como você vê o amor você recebeu o maior amor que existe e agora o que é que você faz com isso o padrão não é você é como o pai me amou a referência é o amor dele não é o meu e o seu e aí é o momento da gente entender esse amor de Cristo é hora desse amor passar pela nossa consciência por nosso entendimento e não mais pelos nossos sentimentos porque se a gente se deixasse elevado pelo que a gente sente estamos todos lascados né irmãos falando um português bem claro não é pelo que a gente sente não é pelo que a gente vê mas é pelo que Deus é é pelo padrão que ele deixou estabelecido é uma questão de submissão o padrão é ele então a gente se submete ele fala e a gente obedece amar com esse padrão é um pouco mais difícil não é meus irmãos não existe amor maior e eu quero amar com esse amor que o Senhor me ama e amar implica no que? muitas vezes em servir muitas vezes implica em serviço em missão em trabalho em doação e aí não tem muito a ver com se o outro merece ou não tem a ver com o padrão de amor que eu preciso amar então não é algo que começa em mim porque nada que começa em mim termina em Deus só termina nele o que começa nele e é desse amor que eu estou falando é o amor que vem dele que está aqui percebido sentido é a minha identidade e é esse parâmetro que eu vou usar para com o meu irmão nada menos que isso e esse amor não faz sentido faz? não se a gente for pensar até o amor de Deus faz sentido na nossa esfera humana tudo que a humanidade fez aprontou pecou e continua fazendo a gente que conhece a palavra de Deus e continuamos errando e continuamos pecando e ele nos insiste e ele insiste em amar e aí a gente tem coragem de olhar para alguém e falar eu não vou ajudar fulano não merece e você merece ai, ai, ai não falo nada e quando a gente ama de verdade Rebeca quando que a gente ama de verdade? é quando a gente assume o lugar de ser pastor da pessoa que a gente ama a gente cuida a gente guarda a gente guia orienta protege e se necessário a gente dá vida pela ovelha e não tem a ver com o que a pessoa pode me oferecer quais as vantagens que ela vai me dar mas o que eu devo oferecer a ela por amor a vida dela não é a forma com a qual ela pode me surpreender negativamente mas a forma com a qual eu posso surpreendê-la positivamente com esse amor que eu recebi ai, isso muda eu amo a pessoa porque eu fui amado eu sirvo o outro porque ele me serviu e quando eu vou ver aquilo que me feriu por tanto tempo eu vou ver que eu me tornei uma ferida que cura e não um ferido que fere talvez você tivesse motivos para ser a mulher mais amarga aqui da igreja talvez você tivesse motivos para ser a mulher mais amarga da sua rua da sua vila do Rio de Janeiro e talvez aqui ninguém saiba o que você passou e ainda assim você permanece doce glória a Deus por isso porque o Senhor tem cuidado de você e tem te guardado nesse amor e esse amor irmãos é algo que recebemos sem merecer e algo que precisamos fazer algo é algo que precisamos tornar ação agora é um amor que sai da gente e produz algo é um amor que transborda alcança e atrai outros para essa comunidade para essa família aqui não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme do apóstolo Paulo que foi ao cinema ano passado foi para já está nas não está na tv aberta mas é um filme incrível e algo que me chamou muita atenção ali no filme foi exatamente essa forma de Paulo entender o amor de Deus amar Jesus e amar ali os seus companheiros quem não teve oportunidade de assistir assista é um filme muito impactante e a ferramenta mais eficaz irmãos no nosso ministério na nossa vida pessoal na nossa igreja na nossa cidade no nosso país é o amor por muito tempo nós cristãos fomos reconhecidos por aquilo que não fazíamos né crente não bebe crente não fuma crente não vai na balada eu estou ansiando para que nós sejamos reconhecidos pelo que fazemos vocês viram aquele povo que ama pois ninguém ama como crente gente ninguém ama como crente e a gente insiste e a gente persiste e a gente ama mas isso não é uma verdade latente ainda no nosso meio a verdade é que às vezes a gente desiste na terceira tentativa a gente vai até buscar a pessoa na casa dela olha como a gente é bonzinho eu vou buscar lá longe gasto vintão de gasosa todo domingo chego lá ela não está pronta não vou mais se na primeira pisada de bola Jesus desistisse da gente ai 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 novamente eu te falo não é o seu padrão de amor por acaso você escreveu alguma bíblia por acaso você deu a sua vida a alguém você não é o padrão de amor ande mais uma milha ande outra milha gaste mais vintão de gasosa manda um whatsapp insista chega antes fica esperando ela se aprontar vale a pena o padrão de amor é outro como o pai me amou o padrão é ele não sou eu e nem você o que é que tem acontecido com a gente hein o que é que tem acontecido com a gente que o Senhor nos ajude a transbordar esse amor a entender tudo que a gente recebeu e a gente já recebeu tá a gente já recebeu se Jesus não nos der nada mais daqui pro fim da vida amém já nos garantiu a vida eterna já tá mais do que bom e ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas amém amém filhos amados do papai um novo mandamento dou a vocês amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês fizerem o que? se vocês amarem uns aos outros João 13 34 e 35 que a gente fale menos e faça mais que a gente fale menos e ame mais que a gente fale menos e se doe mais porque o nosso amor tem sido muito meia boca muito meia boca a verdade que a gente não tem paciência a verdade que a gente não tem tempo a gente não tem disposição muitas vezes até pra entrar em grupo de família do whatsapp né não é verdade gente tá difícil os grupos bom dia né também é senhor é difícil mas amém o padrão é seu né senhor amados quanto mais espiritual eu me torno mais humano eu fico mais paciente eu fico mais amoroso eu fico mais tolerante eu fico fico mais disposto a gastar os vintão lá da gasosa a andar uma milha mais a dar outra face a ser mais solidário a me colocar mais no lugar do outro se a sua caminhada com cristo não tem te tornado mais compassivo mais solidário mais temperado mais calmo mais humano tem alguma coisa errada aí tem alguma coisa errada aí que eu fico que eu fico Obrigado.